Cuida galera, espantei aqui a cobra, agora eu vou ver o que era que ela tá tentando comer aqui, ó Era um camaleãozinho, igual o que eu vi pra vocês lhe Tá puxando aqui, que aqui é muito arriscado, cobra E aquela lá eu puxei pra lá, lá pra cima, deixa eu ver Oita! Tá isso aí ali, ó Sai, 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 sai Ai, morri, morri, tá filmando? Falei só a filmar aí E aí galera, ó, é um camaleãozinho, ó A cobra tava tentando comer Aí você tá envenenado Certamente aqui Aí ó Mago Ele tá envenenado aí ó Corro do sertão Olha só tudo dele ali Aí galera ó Como a leãozinha que nós salvemos ali dentro da casa ali da cobra A cobra eu consegui jogar pra lá Ela procurou o rumo dela Eu pareci que tava dormindo mas tava querendo pegar esses bichos aqui ó Tá soltando aqui ó Uma iguana Alguns se chamam de iguana Tá bem parece que ele tá baleado, parece que ele tá envenenado Vai subir Eu queria agradecer que teve vídeo de volta Vai mano Vai Esse daí pode dizer que nasceu esse ano Ano novo, vida nova Ah meu chato Galera, qualquer tipo de vídeo de mal você tem um mar Inclusive aquela cobra eu vi que eu ia soltar ó Certo? Todo mundo que encontra a cobra no interior O pensamento é matar logo Mas eu vi ela pro outro lado E rançar o ramo com uma leãozinha ó Sempre passa a boa ação aí Obrigado a todos Um ótimo final de ano Tchau e obrigado Tchau e bendiga Tchau e bata Tchau e bata